No banco de trás, vou te dar minha força aqui No banco de trás, oh no, oh shi Não me pede mais, manda minha força aqui Não conta pra todos os pais, oh no, oh shi No banco de trás, manda minha... Sai Bolsonaro do botico do Brasil Quando apoia o Bolsonaro, quem ele apoia é o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Vem o uou, 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 uou Primeiramente um boa noite, cê tá ligado, eu tava com saudade disso Dois meses sem rima, por isso que eu chego fazendo compromisso Esse daqui é o CROI, fica tranquilo que cê não é herói Cê vai sair mais queimado que o Batata lá do Toy Store Não, eu não sou o senhor Batata, eu sou o senhor Rima Que mostra coisa aqui na disciplina O senhor Batata trabalha na reconstrução E eu sou MC, eu trabalho com construção Ele é reconstrução, só que cê deixa no tédio Minha mãe queria um engenheiro e eu sou dono de um prédio Cê tá ligado, cê toma, aqui é os meus Se eu não é polícia, o senhor tá lá em cima é Deus Demorou, eu respeito ser meu parceiro Mas mérito não é do dono, o mérito é do pedreiro Então, se liga que eu faço frio O prédio que cê se gaba por morar fui eu que construí Também já fui um pedreiro e posso te dizer Só que eu sou padrão, sem meu salário cê não tem o que comer Cê tá ligado, eu pago o seu salário sem valor Sabe por que cê não tem amor ao seu exterior Se cê não me pagar, você não pagaria Aí num certo sentido você me deveria E eu, em outro sentido que te deveria Eu ia direto na conta pegar mais do que devia Você ia lá me cobrar e tomar mais do que devia Malandrão tá se achando porque assistiu sintonia Fica tranquilo, no campo cê tá na reserva Toma cuidado que molhado ele não quebra Antes da sintonia lançar eu já traficava Graças a Deus eu parei, aí eu rimava Eu vivia duas coisas, ó seu idiota Assim eu diferenciei os badados banarosca Barulho aí pra essa porra, caralho Aê, caralho, não dá palio que o moleque tá mandando rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Cachabaixa Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Crohn Crohn a zero e tudo que vai Barulhos pra quem gostou das rimas do Cachabaixa Nada está perdido, nem ganho Nada está perdido E aí, Caldeirão, levanta a mão assim, ó Com o Piro Cerrado, porque nós é resistência pra caralho, certo? Da hora, geral, desse lado aí também Aê, posso puxar? Apenas tá vendendo bala ali, certo? É isso Vem, 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 vem Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Derruba o guardinha e compre do ambulante Dos guarda-tira o quê? Sangue! Derruba o guardinha e compre do ambulante Dos guarda-tira o quê? Sangue! E aí, ô 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 Agora cê fica mais dois, só que na verdade não De tanto que cê tá levando um pau Não fica mais dois, fica um tempo a mais Vem voltar, a gente tá perto do Natal Cê tá ligado, eu preciso pagar minhas contas Porque teu vocabulário, meu rapaz O que você tá fazendo nesses dois meses Eu já fiz há dez anos atrás Então fica quieto, cê tá ligado Jogando na cara tranquilinho Você é novato, é 2015 Cê tá rimando só por causa de mim Eu tô rimando pelo coelho, pela gajota E os cara que eu vi, ou melhor Por nenhum desses caras, não tinha tanto computador E emoji, tem que tá vendo essa fita Eu rimar há seis anos, por isso eu te mando embora Esses caras acham que é nova geração Não, 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 cê se conhecendo agora Sabe qual é o meu mestre Me treinou na casa dele, tá ligado Né Xerox, eu sou do tempo que não tinha câmera Mic, nem plateia Só rimar e beatbox, cê tá ligado Sabe por que eu te mato e vários Pris A nossa plateia era os nossos É, eu também comecei assim Pode ver quem é o neguinho de Moji Hoje você me conhece, meu mano Por isso que agora eu rimo no free Antes não tinha plateia Nem beatbox E só tinha MC Hoje tem MC e uma plateia Que tá gritando Putz, é sair daqui Porque não é supremacia Tá pedindo pra sair daqui Só que eu vou ficar aqui se é democracia Tá ligado, eu tenho o direito de tá aqui Sabe por que na sessão? Mal sabe você que na primeira edição Caixa foi o campeão E na de hoje sou eu É mim e ninguém tira Se você é das antigas da hora A gente respeita e te admira Mas, cê tem que tá pensando Né meu mano Por isso cê não plagia Não esquece de uma fita A melhor contundência É disfarçada em democracia Cê não tava na batalha do Cisdont Lá na praça Sabe por que cê é ignorante Pode crer Cê só colou depois do rap Do Jack contra o JB Ai, cê tá tirando Então cala sua boca Que eu tava aqui Sabe por que rima incendeia Ai, cruel Mas, sabe você que cê só rima bem No palco da aldeia Terceiro 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 Não foi todo mundo Vou contar, cachimbo Vou botar Parulhos, barulhos Só quem gostou das rimas do CROIN Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Cacha Baixa CROIN